Onde a solidão está E melodia onde ninguém quer cantar Parar o mundo pra perguntar Será que o amor que existe ainda está no ar? Tantas palavras ditas em vão Porque usar as que machucam o coração Eu troco tudo pela paz dessa canção Tudo aquilo que eu pensava em se realizar Porque eu quero sonhar Ver o mundo mudar